Pois, muito bem! Era essa aqui que vocês estavam me pedindo, né? Nossa, essa cara é pesada! Olha aí! Muito bem! Consegui colocar as mãos em mais um mega lançamento da Wall by Alok. Hoje vamos conhecer a Hyperboom 1000, uma caixa de som que está pegando essa onda do design da JBL, mas tem aqui uma identidade própria, para ser franco, achei bem legal. Pelo menos na foto, né? Enfim, cara, super novidade, fresquinho, chegou agora nas lojas, então vamos conhecer juntos! E voilá! É isso que vem na embalagem. Cabo de tomada, cabo USB com conexão USB-C. Ué, para que esse cabo? Bom, se eu descobrir eu falo. Vem um adesivinho da Wall para você colar na traseira do seu Santana. Este cartão aqui com a foto do Alok, caso você goste dele. Aqui vem um QR Code. E o manual de instruções, até que vem completinho, né? Com algumas configurações, ensinando a usar o aparelho. Enfim, o manual é sempre bem-vindo. Nossa, eu não consigo fechar isso aqui. E claro, a Hyperboom 1000. Olha, ela é bem grandona, bem imponente. Tão grande quanto a Iowa Boombox Plus e a Boombox 3 da JBL. Só que esta caixa de som, ela está com um design bem legal, cara. Bastante distinto das suas concorrentes. Entendemos que há uma inspiração, ok? Só que ela tem sua identidade realmente. Gostei bastante. Passeando aqui pelos seus detalhes, de cara temos o logo da Wall. Bem bonito, né? Com as suas cores características amarelo-limão. Mas é bonito, ok? Acabamento aqui com uma tela de tecido, uma malha trançada. Deixa eu ver se eu consigo chegar perto aqui. Legal também, bem feito. A parte dos encaixes, não tem a malha sobrando ou desfiando. Dá para a gente enxergar um pouco a tela de plástico por detrás dessa malha, que é por onde o alto-falante vai emanar o som, né? Eu sempre critico um pouquinho, mas nada muito chato da minha parte. É porque eu gosto quando... Olha lá, tá vendo? Dá para ver aqui, ó. Eu gosto quando a malha esconde esses detalhes do plástico. Mas ok, aqui sou eu realmente sendo um pouco mais implicante. Mais detalhes na cor amarelo-limão. Aqui embaixo também. Olha, essa empanhadura é de metal, cara. Que bacana. E aqui dentro, um emborrachado, né? Para poder dar um bom agarre. E bem legal, hein? Curtir realmente seu acabamento. Aqui nas laterais, é um acabamento em plástico. Aqui estão os seus radiadores passivos. Bacana, bom acabamento, boa rigidez da borracha. O logo Alloc, ok? Temos aqui o nosso DJ Alloc. Na parte de trás, uma tampinha emborrachada. Deixa eu ver o que temos aqui dentro. Eita, está bem preso. Aê, abriu. Bom, o conector de tomada, ok? Maravilha. Uma entrada de áudio auxiliar P2. Ah, tá. Eu acho que eu entendi. Bom, de acordo com o que eu estava lendo aqui no manual, existem duas opções de entradas de energia. Eu posso utilizar tanto a padrão automada, que vem aqui o cabo na embalagem, ok? Como também a conexão USB-C, tá bom? Você vai utilizar o carregador do seu smartphone. E essa porta USB, ela é energizada, que serve também para alimentar o seu smartphone, porque você vai usar a bateria da Hyperboom 1000 como se fosse a sua powerbank. E também, é claro, executar músicas aqui pelo seu pendrive. E vejo aqui que há uma tampa emborrachada, bem grossa, que é para realmente vedar essa entrada das conexões, ok? Para evitar que a água adentre o dispositivo. Mas, olha só, a UO diz que essa caixa de som possui certificação IPX7. Só que quando eu abri essa embalagem, eu me deparei com essa cena aí, ó. Olha só que decepção, cara. É uma cola, essa parte superior aqui do painel, né? Que já vou até falar sobre ele. Onde ficam os botões, né? E isso eu achei bastante desagradável, tirando, na minha opinião, toda a confiança nesta unidade aqui. Uma vez que a cola estava solta, né? Essa parte de borracha, enfim, descolou tão fácil. Então, eu não confio em nada tentar mergulhar essa caixa de som. Então, fica aqui a bronca para a UO. Isso aqui ficou realmente mal feito, ok? Tive que apertar com a mão. E com isso, colocando em cheque se realmente essa certificação IPX7 é boa. Porque, vocês viram, né? Foi uma falha grosseira aqui da UO. E aqui na parte de baixo, temos uma base emborrachada também na cor amarelo-limão. A proposta aqui é um pouco melhor do que o que a JBL oferece, né? Porque a JBL é uma caixa de som meio insegura. Mas essa aqui também. Embora ela fique bem, ok? Coloquei na superfície, na mesa e tal. Ela vai ficar. Reparem que ela acaba tombando para frente, ó. Está vendo? O peso dos alto-falantes acaba puxando ela. E ela pode rolar na mesa e cair no chão. Então, se alguém esbarrar nela por trás, temos esse perigo, tá? Fica atento. E aqui na parte de cima, na verdade, em cima e embaixo aqui da empunhadura. É onde ficam os comandos. Botão de mais, menos, playback e pausa. Acionamento do Bluetooth. O botão do Power Base para ter o reforço de graves. E aqui, controlar a iluminação. E no centro, o botão que liga e desliga. Os botões, no geral, são ruins de apertar, sabe? Existe uma dureza aqui na borracha que atrapalha. Tirando, nossa, o playback principalmente. Tirando toda a praticidade de operação por aqui. E atrás aqui dos botões, temos essa pequena base emborrachada. E eu acredito que é para colocar o aparelho em cima, certo? Só que, enfim, não vi também muita praticidade disso aqui. Porque o aparelho é grande, né? Enfim, é isso. Ah, e antes que você me pergunte, não é uma base de carregamento por indução, ok? É só mesmo uma base emborrachada. Ah, sim, quase esqueci. E aqui, onde eu estou com o dedo, é uma linha onde vai se acender luzes RGB. Muito bem, então. Vamos ligar para ver. Acendeu o LED aqui embaixo. Ele fica piscando como se fosse um modo de demonstração. E aqui em cima, o LEDzinho em volta do botão de power, indicando a espera do paramento via Bluetooth. E temos esse som de saudação. É um pouco alto, mas pelo menos não é tão irritante. Antes de começar a testar a caixa de som, deixa eu dar um resumo aqui das suas especificações técnicas. Excelente versão de operação do Bluetooth. Aqui é o padrão 5.4. No começo do vídeo, falei que ela é bem pesada e é mesmo, dando total robustez à proposta do produto. Aqui são 7.8 quilos. Equipada com uma bateria de 7.800 mAh, a UOL diz que ela vai suportar até 12 horas de reprodução de música. A potência é uma promessa interessante. É um total de 180 watts RMS. Nem no manual, nem no site, menciona se tem variação de potência na bateria ou na tomada. Então eu entendo que ela declara esse valor, tanto faz a fonte de energia. A Hyperboom 1000 é uma caixa de som de duas vias, composta por quatro alto-falantes. Dois tweeters para os agudos de 2,5 polegadas e dois woofers de 4 polegadas dedicados aos médio-graves. A construção do seu gabinete e a presença de radiadores passivos, como eu já mencionei, vão tentar garantir aqui uma entrega de graves mais intensos. A conectividade Bluetooth da Hyperboom 1000, além do padrão, permite mais dois tipos de conexão. A TWS, é claro, para quem comprar duas Hyperboom 1000, pode conectar as duas juntas, dobrando a potência e mantendo o som em estéreo. Ou o que eles chamam de modo broadcast. Você pode conectar até 99 Hyperboom 1000 juntas, para você ter uma, cara, festa. O problema é, quem é que vai comprar 99 Hyperboom 1000? Eu vou testar o pendrive, para saber se tem aqui a função de passar de pasta. O Badoal cita que sim, mas vamos lá, né? Apesar que o outro item da Uau que eu testei recentemente, a Boom 200, ela tinha sim a função de passar de pasta. Opa, caramba, já está até tocando alto aqui, hein? Muito bem, nossa, o volume mínimo, ele é muito alto. Olha, ele zera aqui, nível 1. Está vendo? Já está muito alto. Isso pode ser incômodo. Bom, só que eu estou aqui no pendrive, né? Talvez no Bluetooth seja diferente. Nossa, o botão é mesmo desconfortável. Se eu apertar e segurar, o mais, ele avança a faixa, ok. Nossa, está muito alto, cara. Que pena. E aí, os botões aqui de Powerbase e de iluminação, se apertar e segurar, eles têm que trocar a pasta. Vamos ver se aqui troca a pasta para frente. Ah, beleza. Aqui está funcionando direitinho o avanço de pasta, excelente. E aqui no botão Powerbase, você vai apertar e segurar. Retroceira a pasta, excelente. Bom, faltou um display aqui, ok, para eu poder enxergar a disposição das faixas e tal, mas pelo menos é sabido que funciona direitinho aqui a função para avançar e retroceder as pastas. Excelente. A iluminação dessa caixa de som é um ponto forte que eu gostei bastante. Aqui em cima, apenas um LED azul indicando que está ligada. Nas laterais, ou seja, nos seus radiadores, não tem nada. Vamos ter essa luz aqui na parte de baixo, né? Que ilumina a superfície onde ela está posicionada, né? Enfim, olha só. E aí, quando eu controlo o volume, pode ser pelo celular também. Cadê? Ele vai indicando com o LED o nível do volume, o que é bem útil também. E aí, realmente, aquele esquema, mesmo no Bluetooth, ó, vou dar aqui o nível 1 de volume. Ele é muito alto, cara. Zerei. Nível 1. Quer dizer, a caixa de som, já logo no começo do volume... Nossa, já está arrebentando. Isso é um ponto negativo, cara. Tipo, se eu quiser ouvir essa caixa de som com um volume bem baixinho, eu não consigo. Porque, logo de cara, o primeiro nível já está bem alto. Bom, mas enfim, não é sobre o volume agora, e sim sobre a iluminação. Repara que temos um recurso rítmico. Aqui ficou legal, hein? Apesar de que ele não é tão preciso, né? Mas ele está reagindo, sim, conforme o sinal sonoro. Se eu der um pause, o LED fica todo aceso. E aí, vamos ver aqui as opções que tem. A próxima, ele vai ter o mesmo movimento. Com o recurso mais RGB. Se eu dou um pause, ele trava a luz na cor amarela. Ou, amarelo, limão, sei lá. A cor da wall. A outra opção. Olha que legal. E de longe, dá um efeito bacana também, ó. Está vendo? Se eu dou um pause aqui, é porque algumas das opções de iluminação têm diferença quando ficam em pause. Ok, a outra opção. Esse aqui não tem recurso rítmico nenhum. Ele fica apenas trocando de cor, mas também é bonito. Se eu dou um pause, como é que fica? Ah, ele fica mesmo assim, trocando de cor. Dando essa pulsação bem bonita. Ok. Outra opção. Então, temos esse efeito. Não é rítmico, mas também fica legal. Se eu dou um pause, o que acontece? Ele continua se mexendo do mesmo jeito. Ok. Outra opção. Ah, legal isso. Ele fica tendo a reação rítmica e fica trocando de cor. E aí, se eu dou um pause... Ah, que legal. Ele fica um arco-íris de cores. Que bonito, cara. Que ideia legal, né? Eu acho que está de bom gosto. Não está exagerado. Está bonito. Temos opções aqui mais animadas mesmo, né? Para poder, enfim, executar as músicas. Eu gostei. Aí, quando dá o play de novo, aí ele volta a ter a reação. Esse aqui acho que é o que eu mais gostei. Tem mais opções ou acabou? Não, aí acabou. Aí ele desliga. Aí ele volta para o começo. Bem legal, gostei. Podia ter melhor precisão no ritmo. Mas eu curti. Está legal. Eu queria saber se a Hyperbone 1000 tem diferença ligando na tomada ou usando a bateria. E de fato, não tem. Ela mantém a mesma potência usando as duas correntes elétricas. Só que quando você liga ou desliga e a música está sendo executada, é um pequeno corte que eu imagino que a caixa está trocando, né? A fonte de alimentação. Quer ver? Vou ligar ali. Houve um corte aqui, perceberam? Eu vou, de novo, vou tirar. Sacou? Enfim, ela de fato não tem a mesma diferença. Só que tem esse detalhezinho de que ela vai fazer esse cortezinho no sinal, porque ela está trocando a fonte de alimentação. Ela não consegue processar muito bem sem parar um pouquinho a música. Perfeito. Trata-se, sim, de uma caixa de som estéreo. Excelente, cara. Ela é grande, né, velho? Ela é bem espaçada. Então, você percebe, sim, a presença da estereofonia. Passa, tinha o canal direito ali, tocou agora um pouco esquerdo. Cara, perfeito, como tem que ser. Essa caixa de som não tem regulagem de som, não tem equalização. Ela vai ter, no máximo, duas opções de configuração. Quando você intensifica os graves ou não. Só que, assim, testando a função, eu confesso que a opção, quando você não intensifica os graves, ela gera tanto grave que, mesmo assim, ela vai entregar. Bom, ao clicar aqui uma vez no botão, vai piscar ali duas vezes em branco, beleza? Indicando que desativamos a intensificação do grave. Uma piscada em branco, ativou. Eu vou desligar. Vou dar o play aqui na música para vocês tentarem sentir alguma diferença. No momento, está com a intensidade do grave desligada. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o volume. Aqui está bom. Está desligado, né? Menos graves. Agora eu vou ligar. Vou desligar. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas realmente é pouca a diferença. Por outro lado, quando o recurso está ligado, ele age muito mais como um loudness, reforçando todas as frequências. Na minha opinião e na minha percepção, o recurso ligado deixa o som infinitamente melhor. Desligado, ele tirou só um pouquinho da experiência, mas continua tendo muito grave. E realmente, grave é o forte dessa caixa. Cara, esses radiadores trabalham maravilhosamente bem. E é um gravão gostoso, ó. Muito legal, hein? Isso aqui realmente entrega um grave muito macio. E é um gravão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.